Leãozinho do forró, a garra do sucesso Pisa, desce, sobe Deixa, deixa, deixa meu amor Deixa, deixa, deixa por favor Deixa, deixa, deixa meu amor Deixa eu te amar, deixa por favor Então deixa, deixa, deixa meu amor Deixa, deixa, deixa por favor Deixa, deixa, deixa meu amor Deixa eu te amar, deixa por favor Você é a paixão da minha vida Você é a razão do meu viver Vem amor, vem ficar comigo Quero viver a vida inteira com você Por isso meu amor não perca tempo Você é tudo o que eu sempre quis E venha logo que eu tô te esperando Quero te amar e te fazer feliz Então deixa, deixa, deixa meu amor Deixa, deixa, deixa por favor Deixa, deixa, deixa meu amor Deixa eu te amar, deixa por favor Então deixa, deixa, deixa meu amor Deixa, deixa, deixa por favor Deixa, deixa, deixa meu amor Deixa eu te amar, deixa por favor Alô meu amigo, Alô Batista Canta comigo, garoto Deixa comigo, leãozinho E vamos embora no forró, moça Por você eu faço qualquer coisa Menina, faço tudo o que você quiser Eu quero ser o grande amor de sua vida Quero você para ser minha mulher Na verdade eu não tenho quase nada Mas tenho um ancho, uma viola e um violão Falta você Que a mim também é tudo Abaixo de Deus e mora no meu coração Então deixa, deixa, deixa meu amor Deixa, deixa, deixa por favor Deixa, deixa, deixa meu amor Deixa eu te amar, deixa por favor Deixa, deixa, deixa meu amor Deixa, deixa, deixa por favor Deixa, deixa, deixa meu amor Deixa eu te amar, menina, deixa por favor